Oi, meus amores, tudo bem com vocês, né? Segunda-feira, todo mundo animado aqui, a Pró tá arrumando a garrafinha de água dela, porque ela quase derrubou, porque eu sou desastre em pessoa. Tudo bem com vocês, animados pra essa semana de aula, né? Mais uma semana se iniciando, eu espero que todo mundo esteja muito bem, todo mundo muito animado aí, pra mais um momento de aprendizada, pra colocar o slide aqui, pra apresentar a temática pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos continuar com nossa temática da semana. Espaços públicos e a conservação do meio ambiente. Gente, nossa aula de número 78, hoje, dia 7 do mês 6 de 2021. Nossa área de conhecimento, né? Ciências humanas. Bom, a Pró já conversou aqui com vocês sobre o que seria espaço público e o que seria o espaço privado. Foi isso que falamos aqui sobre biblioteca, sobre várias coisas. Inclusive, né, vamos continuar aqui falando sobre coisas interessantes, né? Pra quem andou dando uma pesquisada aí, quem sabe, em uma biblioteca, né? Sobre essa ideia de espaço público, do o que é meu, o que é seu, do respeitar o que é do outro, tá? Vamos lá? Vamos começar, na verdade, com esse videozinho aqui, né? Que vai falar sobre, mais uma vez, sobre espaço público e privado, sobre essa divisão. Ele é bem curtinho, tá? Espaços públicos e espaços privados. Vocês conhecem esses espaços? Essas imagens representam espaços públicos e espaços privados. Toda cidade está dividida entre os espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. Como, por exemplo, as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em todas as cidades litorâneas, entre outros. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. E a população também é responsável por manter os espaços públicos preservados. Os espaços privados ou particulares pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. Por exemplo, casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers. Geralmente, os espaços privados são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Na verdade, é só uma retomada aí do que seria espaço público e o que seria espaço privado. E aí vamos agora, nos mínimos detalhes aí, agora, aprender o que de fato é um espaço público e o que seria o quê? Um espaço privado. Mas a Pró já sabe que aqui só tem menino e menina nota 10, né? E que vocês já estão aí tirando de letra o que seria espaço público e privado, que a Pró vai falar que é só uma revisãozinha básica para os alunos nota 10 que ela tem. Vamos lá? Bom, quando pensamos em o que é uma cidade, vários pensamentos, imagens, reflexões aparecem aonde? Em nossa mente. Isso é fato. Quando eu falo assim, cidade, você automaticamente pensa em várias coisas que compõem a nossa cidade. Sabemos que as cidades, elas são compostas por quê? Por ruas, por bairros, inclusive a Pró já falou aqui naquela aula de Feira de Santa Ana, lembra? Que a Pró falou sobre os bairros da cidade. Por casas, por prédios, por comércios, indústrias e por pessoas. Então, a cidade, ela é composta por tudo isso. Quais são? Ruas, as ruas formam o bairro, dentro das ruas a gente tem casas, a gente vai ter prédio, vai ter o comércio, que é lá no centro da nossa cidade, não é isso? Vai ter as indústrias, que ficam o quê? Um pouco mais distantes. E por o quê? Pessoas, né? Vamos aqui. A população de uma cidade, poucos se perguntam, ou quase nunca, sobre os espaços que formam a cidade. Os espaços públicos e os espaços privados. O que são eles? Você sabe responder? Sabe, porque aqui, como a Pró disse, só tem a galera nota 10. Então, o que seria um espaço público? O que seria um espaço privado? Você já parou para pensar? O que que existe, né? Lembra dos serviços públicos, da aula de serviços públicos que a Pró deu aqui para vocês, daquela semana, a gente tratou sobre isso, que a Pró falou sobre o que é que era uma coisa pública. Público não é aquilo que é de graça. É aquilo que tem o uso comum, né? Para várias pessoas, ou a gente paga por aquilo através de quê? De impostos, não foi isso? É só voltar lá naquela aula para quem estiver com dúvida. Toda cidade, ela está dividida entre os espaços públicos e o privado. Então, Feira de Santana não vai ser diferente. Feira de Santana, ela está dividida entre espaços públicos e privados. E vocês visitaram aí, visitam espaços públicos e privados, não é isso? O tempo inteiro. Agora, vocês estão aonde? Em um espaço privado, que é o quê? A casa de vocês, não é isso? É uma casa, é uma residência, é um espaço privado. Qualquer pessoa pode entrar aí? Não, a pessoa pode entrar aí se ela for convidada. Não é isso? Porque é um espaço o quê? Privado. Os espaços públicos são os locais, os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. Bom, são exemplos de espaços públicos, né? As praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em cidades litorâneas. As feiras são espaços públicos. Não é isso? As feiras livres, o nosso centro de abastecimento é um espaço público administrado pela nossa prefeitura. Não é isso? As feiras dos bairros, a feira da Estação Nova, a feira do tomba, são o quê? Espaços públicos. Inclusive, a Pro trouxe essa fala aqui mais uma vez, lá da aula de linguagens, para que vocês compreendam exatamente, né? Essa ideia de espaço público e espaço o quê? Privado, tá? Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados. Casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping center e outras coisas. Uma farmácia, por exemplo, é um espaço privado. Não é isso? Possui um dono, alguém que administra aquela farmácia. Aí, nesse caso aqui, a Pro trouxe até a imagem, né? Do shopping Avenida, que fica lá na Avenida Norte Serqueira. Que é o quê? Um espaço privado. Mas é um espaço privado que as pessoas podem frequentar. Geralmente, né? Os espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Né? Os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. Olha essa imagem aqui da Igreja da Matriz, né? Que é uma praça. Aqui tem uma praça, aqui na frente tem um coreto. Então, é de responsabilidade de quem? Da prefeitura. Não é isso? Ó, administrar e organizar, manter limpo todo esse espaço. Não é isso? Então, ó, cuidar das praças, né? Da manutenção dos bancos e dos jardins, das ruas. É uma obrigação de quem? Da prefeitura. Porque isso é o quê? Um espaço público. Onde a população tem livre acesso. Mas, quem ajuda a preservar e cuidar dos espaços públicos? Bom, a gente sabe que é do governo a obrigação de cuidar do espaço público. Mas, quem é que pode ajudar a preservar e a cuidar desses espaços públicos? Você sabe? Opa, desculpa. Somos nós. Nós também temos essa obrigação. A obrigação de manter limpa o espaço público. Não é isso? A população é a responsável por manter os espaços públicos preservados. Entretanto, né? Muitas pessoas contribuem para a destruição desses espaços. Muitos monumentos são pichados e destruídos por essas pessoas. A própria pergunta é uma coisa pra vocês. Faz sentido isso? Não faz. Sabe por que não faz? Porque a gente não chega em casa e arranca a porta do quarto e joga fora. Ou quebra no meio. Por que a gente acha que pode fazer isso na escola? Por que a gente acha? Por que essas pessoas acham que elas podem fazer isso num parque? A gente chega na casa da gente e risca a parede da sala? Não risca. Não risca. Porque a gente sabe que é errado. Mas o que dá o direito a algumas pessoas de acharem que na sala de aula pode fazer isso? É um espaço que é dividido com outras pessoas. E que custou o dinheiro de alguém. Essa ideia de... Ah, eu não estou pagando. Não existe isso. Todos nós pagamos por aquele serviço. Lembra da aula de serviços públicos? Isso, né? É dinheiro que vem de tudo que a gente consome. Se a gente pegar a nota fiscal lá no supermercado vai ver que tem imposto. Então, através do imposto, o poder público, né? O governo, a prefeitura, o estado, o governo federal, eles pagam, né? Para que esses serviços aconteçam. Então, as praças, para elas ficarem bonitas, elas custaram o nosso dinheiro. Não é o dinheiro do prefeito, não é o dinheiro do governador, não é o dinheiro do presidente. É o nosso dinheiro, o dinheiro da Pró-Maria, é o dinheiro dos responsáveis por vocês. Então, a gente precisa ter cuidado. Preparado é público, mas é nosso e a gente precisa ter cuidado. Então, por isso que a população, ela é responsável por manter os espaços públicos preservados. Aí, entretanto, né? Ainda assim, tem pessoas que não pensam do jeito que a Pró-Maria. Que acham que podem destruir, que acham que podem chegar em um muro e pichar. O que é pichar? Você pegar um spray ou uma tinta e ir lá e riscar. Que acham que pode chegar na sala de aula e riscar as paredes. Que acham que pode quebrar o braço da carteira da sala de aula. Que acham que pode quebrar o banco da praça. Não pode. Porque depois o governo, ele vai gastar para consertar aquilo. E aquele dinheiro vai sair de onde? Pois é. Do bolso do responsável por vocês. E ninguém quer gastar dinheiro à toa. A gente tem que preservar. Preservar também para a gente poder usar mais. Não é isso? Olha aqui uma praça. Um parque, na verdade. É o Parque da Lagoa. E aí as pessoas estão aqui o quê? Se divertindo. Agora imagine se alguém resolve quebrar esse banquinho amarelinho aqui. Ou esse outro banco de madeira. E aí? As pessoas vão sentar no chão? Não. Então é melhor fazer o quê? Preservar. Sabemos que os atos de destruição e deterioração dos espaços públicos é crime. E o infrator pode ser preso ou pagar uma multa. Então assim, faz sentido, gente? Riscar, como essa aí na imagem, pichar? Escrever o nome? Faz sentido, né? Riscar um banco de uma praça? Quebrar a perna? Quebrar uma escultura como várias outras aí já foram quebradas? Quebrar um poste de iluminação pública? Não faz. Porque o dinheiro acaba saindo do nosso bolso. Aí os impostos aumentam. Não é isso? Bom, dessa maneira, como cidadãos, temos o papel de garantir que os espaços públicos sejam preservados, né? A conscientização dessa preservação deve fazer parte da rotina e da vida da população. Então a gente tem que parar de achar o seguinte, olha, é o espaço público, tá? Precisa ser preservado. Mas eu não uso, então não tenho que me preocupar com isso, não. Isso aí é consciência. Tem que fazer parte da nossa rotina. O não jogar o lixo no chão, né? Se a praça tem uma lixeira, vamos botar lá na lixeira. Não vamos jogar lixo, não vamos deixar o cachorrinho da gente fazer cocô e estragar a praça, deixar sujo, né? Achar que pode comer. Ah, não. Depois alguém passa aqui e limpa. Não. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Porque tudo isso que a Pró tá falando aqui é preservar. O não jogar o lixo no chão em qualquer lugar, tá? Independente se é espaço público ou privado. Se eu não faço isso em casa, eu não vou fazer na rua. É público e é nosso. É privado, é meu. É público, é o quê? Nosso. É meu e seu. E eu preciso cuidar para que depois eu possa utilizar e você também. Bom, já aprendemos a diferença entre espaço público e privado. Agora vamos aprender sobre a utilização desses espaços pela população. veremos que alguns espaços privados são utilizados como espaços públicos. Ficou confuso? Pois é. Existem espaços privados que possuem donos, mas que as pessoas, elas têm o quê? Livre acesso. Como, por exemplo, esse aí da foto. O shopping Bollevar. Os shoppings, de modo geral, eles são espaços privados, porque possuem um dono. Eu não posso chegar lá e olhar assim, hum, gostei dessa porta? Vou levar para casa. Não, porque tem um dono. Não é isso? Mas eu posso entrar, posso usufruir das lojas que estão ali. Que são lojas também o quê? Privadas, certo? Mas o shopping, obviamente, tem dono. Bom, o supermercado, né, no qual fazemos nossas compras, né, é um espaço privado. Ou seja, né, um proprietário é de uma propriedade privada. Possui o quê? Um dono. Porém, ele é utilizado como espaço público. Pois, qualquer cidadão que queira realizar suas compras pode ir ao recinto, né, pode ir até lá, a fim de adquirir ou não alguma mercadoria. Então, esse supermercado aí, o Smart, eu posso simplesmente fazer o que, se não me engano, ele é uma cidade nova. Esse supermercado, né, eu posso entrar, fazer compras e sair. Não é isso? Mas ele tem um dono. Eu não posso chegar lá, pegar as compras e ir embora porque não é meu. Eu preciso pagar, mas qualquer pessoa pode entrar, comprar e sair. Então, é um espaço privado que é público, é aberto ao público, tá? Bom, mas as pessoas podem ir ao supermercado em qualquer horário? Pode, gente? Não. Olha essa imagem do Atacadão São Roque, né, que fica aí no centro da cidade, esse. Tá fechado. Por quê? Porque as pessoas não podem ir ao supermercado a qualquer horário. Porque é uma propriedade privada e, em um determinado momento, o dono faz o quê? Fecha. Fecha. Olha só. Não posso ir, né, a hora que eu quiser ao mercado. Porque todos os espaços privados, que são estabelecimentos comerciais, né, supermercados, shopping center, açougue, estabelecimentos de serviço, como, por exemplo, bancos, né, salão de beleza, eles possuem horários de funcionamento, que é o caso do Atacadão São Roque, que é pra mostrar a foto, que é o caso da Brandão Joias, que tá aí na foto, né, da Ótica Charme, né, e de várias outras que estão aí na Senhor dos Passos. Eles possuem o quê? Um horário de funcionamento. Portanto, as pessoas podem utilizar esses espaços respeitando o quê? O seu horário. Não é isso? O horário de funcionamento. Eu posso ir lá no horário que estiver aberto. E quem vai decidir o horário de funcionamento é quem? O proprietário, de acordo com as leis do comércio da cidade. Então, a rinfeira, o comércio, obedece algumas normas e leis. Certo? Não é assim, ah, eu sou dona da Brandão Joias, eu vou abrir, eu quero abrir de madrugada, não. O comércio, ele possui um horário de funcionamento, tá? Existem leis que regem isso aí. Existem também espaços públicos, né, que possuem horários de funcionamento, como as escolas, os museus, a biblioteca, que a Pró já conversou aqui com você, com vocês, parques, instituições públicas de serviço, a comunidade, bancos, postos de saúde. Os cidadãos somente podem utilizar esses espaços dentro dos horários de funcionamento. Ou seja, a escola de vocês, né, em tempos normais, ela tinha o quê? Um horário de atendimento, um horário de funcionamento. Não é isso? O horário que abriu os portões, o horário que fecha. Tudo possui um horário de funcionamento. Tá? Ah, Pró, mas não existe espaço público que fique aberto o tempo inteiro? As praças, os parques, não, né? Ah, mas a rua também é livre, ela tá lá o tempo inteiro. Ninguém recolha a rua e põe dentro de casa e diz, agora você não vai usar. Não tem isso. Então, os espaços públicos, né, possuem horário, alguns possuem horário de funcionamento. E esses horários, eles precisam ser o quê? Obedecidos, tá? Ao contrário das ruas, das praças, que são espaços públicos, mas que não possuem horário de funcionamento. Então, vocês podem passar na Getúlio Vargas, qualquer horário que ela vai estar lá. A praia, se vocês forem também, gente, ela vai estar lá, que é um espaço público, tá? Ninguém recolhe a praia, não. Mas se fosse um clube, que é um espaço privado, mas que você paga pra ter acesso, você precisa de um horário. Ah, mas e o hospital? Ah, o hospital, ele tem um funcionamento 24 horas. O hospital público, por exemplo, Cléristo Andrade, ele funciona 24 horas. Não é isso? Para atendimento. Mas o hospital também possui, mesmo sendo um espaço público, ele possui normas de horário. Por exemplo, visitas. Não é isso? O atendimento ao paciente, se for policlínica, ele vai atender de um horário a determinado horário, a determinada especificidade, dá um posto de saúde, é público, é. Mas também possui o quê? Horário de funcionamento, tá? Você sabe em qual bairro você mora? Eu sei. O meu bairro, o seu não. Essa informação é algo muito importante de se saber. Pois, qualquer um que deseja saber onde é a nossa casa, precisa saber qual é o quê? O bairro. Se Anderson um dia resolve visitar a PRO, eu tenho que dizer, olha a bairro, olha a bairro, olha a Anderson, moro em tal bairro, na rua tal, na avenida tal, o número da casa é tal. Esse seria o quê? O meu endereço. Não é isso? Então, o bairro, né? É onde eu moro. Eu moro, moramos em Feira de Santana, no bairro tal. Que bairro? Conceição, Casebe, deixa eu ver o que mais, Sobradinho, Jardim Cruzeiro, ajuda aí, PRO. Mais bairros? Cidade Nova, Feira 6, Novo Horizonte, posso morar em Distrito, Matinha, Jaíba, Mangabeira, que é bairro também, Tomba, Feira 7, já falamos vários, tá bom. Então, todos esses aí são bairros, não é isso? Os bairros, eles são compostos por ruas, que são espaços públicos, né? Bom, nas últimas décadas, as cidades têm crescido tanto, né? Principalmente aí em a nossa Princesa do Sertão, e ficado tão grandes que é necessário dividi-las em várias regiões menores, né? Para, assim, localização de endereços ficar ainda mais fácil. Que são o que? Essa divisão em espaços menores seriam o que? Os bairros, né? Bom, os bairros, eles podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. Olha o Tomba aí, olha a caixa d'água do Tomba, minha gente. Então, os bairros, eles são constituídos por ruas, né? Olha, só olhar essa rua aqui, ela é o que? Um espaço público. Mas aqui do lado, não é. São o que? Comércios, aqui nessa esquina a gente tem uma casa. Então, esses espaços aí, eles não são públicos. E dentro do bairro, obviamente, a gente vai observar o que? Espaços públicos e privados. Aí no bairro de vocês, já pararam pra pensar? Quais são os espaços públicos que contém no bairro de vocês, que existem no bairro de vocês? E os privados? Quais são? Começando aí pela casa de vocês. Já pararam pra pensar sobre isso? Bom, o bairro em que moramos é um lugar muito importante para cada um de nós. É nele que se encontra a nossa moradia. A rua onde brincamos, o local de compras e onde vivem nossos amigos e vizinhos. Essa foto aqui é de Ticoaro Sul, né? Que é uma rua de Ticoaro Sul. É uma rua com casas residenciais. Bom, o bairro, ele é muito importante, não é isso? E nele a gente vai encontrar a nossa moradia. No nosso bairro, a gente vai encontrar o que? A nossa moradia, a nossa casa. Que é onde nós moramos. Espaço privado. No bairro também a gente encontra praça, a gente encontra, às vezes, postos de saúde. A gente vai encontrar supermercado, que é o espaço público, né? Que também é utilizado, que também é utilizado, que é um espaço com utilização. Ou se é mercado, ele é um espaço privado com utilização pública. Vamos para o próximo. Ah, e é hoje, né? Deixa só pra voltar aqui, que a professora passou pro slide aqui. Parem e pensem aí. Até se quiserem fazer um desenhozinho do bairro de vocês. Pensem, né? Sobre as coisas que constroem o bairro de vocês. As coisas que constroem a rua de vocês. Vamos aqui para o nosso... Até mais. Bom, a Pró trouxe aqui, né? Vai até tirar aqui a imagem dela pra ler um pouco melhor. Os comentários, né? De uma das aulas aí da Pró Maria e de Anderson. Leandro Souza colocou assim. Oi, tudo bem? Eu sou a Jennifer. Porque, na verdade, ela provavelmente tá usando aí, né? O YouTube, o cadastro do pai dela, do irmão, não sei. Eu amo assistir seus vídeos. E a Pró ama saber disso, Jennifer. E você... Jennifer disse, bom dia, tudo bem? Eu amo brincar. Bom dia. E a Pró também ama brincar. Mundo da Vivi, deu boa tarde. Boa tarde, Mundo da Vivi. Neuza Rodrigues. Bom dia, Pró. Manda um beijo pra escola Padre Giovanni. Um beijo pra escola Padre Giovanni. Bom dia, professora... Ah, Cláudia. A Cláudia é a nossa parceira aí, né? A mãe de Maria Eduarda. Bom dia, professora Maria e professor Andres. Eu sou Maria Eduarda Ferreira Lira. Estudante da Escola Municipal Minhas Crianças no Parque P. Um beijo, Maria Eduarda. Um beijo, Cláudia. Um beijo também pro irmão de Maria Eduarda. E um beijo pra escola, né? Minhas Crianças lá no Parque P. Zenilda. Oi, professora Maria. Meu nome é Daniel de Jesus Santos. Tá usando provavelmente o cadastro da mamãe ou da titia, não sei. Um beijo, Daniel. Eu tive um aluno de nome Daniel. Menino muito inteligente. Um beijo, Daniel. Adriana. Escola Municipal Maria Almeida Machado. Um beijo, Adriana. E um beijo aí pra escola municipal Maria Almeida Machado. Agote, né? Deve ser o login só. E mandou um oi. Oi, Agote. Pra você também. Um beijo aqui da Pro Maria. Vamos aqui encerrando a nossa aula. E o de sempre. Lavem o quê? As mãos. Lava uma mão. Lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. E usem o quê? Máscara. Se protejam. Fiquem bem guardadinhos. Que em breve estaremos todos juntos. Bem, ó. Abraçadinhos. Aquele calor humano. Pratiquem por enquanto aí o isolamento social. Distanciamento social. Que em breve tudo vai voltar ao normal. Beijo de Pro Maria pra vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto